Uma medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro garante pensão vitalícia a crianças que tiveram microcefalia por causa do vírus da Zika. Com a assinatura da medida provisória que concede pensão vitalícia às crianças que desenvolveram microcefalia por conta do Zika vírus, os familiares não terão mais o risco de perder o auxílio do governo. Até aqui, as crianças tinham direito ao benefício de prestação continuada, o BPC, mas podiam perder o recurso caso a renda da família aumentasse. Nós ouvimos os relatos de muitas mães angustiadas com medo de perder o benefício de prestação continuada se conseguisse uma fonte de renda. E ao mesmo tempo, precisando dessa renda para dar uma melhor condição de vida à família. A medida provisória assinada hoje responde a essa demanda, transformando a angústia que existia em segurança. Mais de 3.100 crianças com microcefalia que nasceram entre 2015 e 2018 terão direito à pensão vitalícia de um salário mínimo. O benefício deverá ser pedido no INSS e será concedido após perícia médica confirmar a relação entre o vírus Zika e a doença. 80, 90% das mães parando de trabalhar não teriam renda nenhuma. E elas tiveram que parar porque as crianças com essa síndrome, elas exigem muito de quem cuida delas. A medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro entra em vigor assim que publicada. Mas para ter a validade confirmada, precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional em até 120 dias. Muitas medidas não dependem apenas da minha caneta compacta. Depende de outras pessoas que frequentam essa mesma praça dos três poderes. Peço aos deputados e senadores que não alterem essa medida provisória. O que é melhor? O que é melhor? O que é melhor?